Entre várias linguagens de programação, o Python se destaca muito, justamente por conta da sua versatilidade e facilidade que ele tem para qualquer programador iniciante entender a sua sintase. Mas aí, será que o Python, a linguagem Python, é realmente a melhor linguagem para um programador freelancer trabalhar? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala Guerreiro Jedi, professor Marcio Santos aqui. O assunto do vídeo de hoje é um assunto que vai te chamar bastante atenção, porque eu vou falar da linguagem Python, voltada para programadores freelancers. Eu falo bastante sobre esse tipo de assunto nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, você está marcando bobeira. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui na descrição, também aqui dentro do vídeo. Compensa muito que você confira lá o conteúdo das redes sociais, porque ele é totalmente diferente do conteúdo aqui do YouTube. Como já é de praxe do canal, resposta na lata aqui para você. Sim, Python vale muito a pena, seja para programadores que trabalham como funcionários, ou para programadores freelancers. Mas se você quer entender os motivos de por que o Python vale a pena para programadores freelancers, continua comigo até o final desse vídeo, mas se você só queria saber se vale ou não a pena, a resposta dada aí, se você precisa sair do vídeo agora, não tem problema, a gente não vai estragar amizade por conta disso. Vamos lá, se você continuou, então você quer entender por que o Python é uma linguagem interessante para programadores freelancers. Só um detalhe, tem um vídeo aqui no canal, estou deixando ele aqui nos cards, eu comentei a respeito de linguagens para programadores freelancers, e eu especifiquei muito bem detalhado que não vai fazer diferença a linguagem que você utiliza enquanto programador freelancer, porque o seu cliente, ele não entende de programação, ele quer simplesmente o sistema funcionando. É claro que você vai fazer o seu software da melhor forma possível, com a melhor escalabilidade possível, mas a sua preocupação enquanto programador freelancer não vai ser escolher uma linguagem específica para atuar com programação nesse segmento. Afinal de contas, você que vai determinar a linguagem e a estrutura técnica por trás do sistema. Confere esse vídeo depois, estou deixando aqui nos cards, mas só que não precisa conferir agora, senão você vai perder a linha de raciocínio. Tendo isso como base, aí fica aquela questão, ué professor, se eu consigo escolher a parte técnica da minha aplicação, e o cliente não vai interferir na linguagem que eu vou utilizar, eu posso usar qualquer linguagem, por que o senhor está recomendando o Python aqui para mim? Você vai entender. O Python tem algumas características específicas que vão ajudar muito todo programador iniciante, naquele cara que está começando na carreira da programação, como também programadores que querem atuar como freelancers e estão no começo dessa trajetória. Entenda o motivo. O Python é uma linguagem extremamente sólida, estável e antiga. Inclusive, é muito mais antiga do que o JavaScript. Na verdade, não é muito mais antiga. Década de 90, comecei de 90, JavaScript, depois de 95 ali, tem uns 5, 6 anos de diferença, mas é mais antiga. Aí, detalhe, sempre que eu falo de alguma linguagem, alguém tem que escrever aqui nos comentários, pô professor, mas você não coloca nenhum curso a respeito dessa linguagem que o senhor comentou e tal? Então, para resolver esse tipo de problema, vou deixar aqui na descrição um link de um curso de Python, de um professor amigo meu, é o único curso de Python que eu recomendo, porque esse curso realmente vai fazer você entender o Python do começo ao fim. E para quem ficar até o final do vídeo, vou deixar um bônus surpresa lá no final. Então, segura aí, fica comigo até o final, para você conseguir pegar esse bônus para você. Tá, beleza. Então, o Python é uma linguagem estável, sólida e antiga. E o que mais? O Python tem alguns frameworks muito interessantes de você trabalhar com programação para web. E eu falo de programação web, porque eu já falei aqui no canal, que quando você ingressa na carreira de programador freelancer, o caminho da programação web é a sua melhor opção. Então, por isso estou falando de Python para web. Ah, quero trabalhar com desktop e tal, não tem problema. Mas se você quiser realmente faturar como programador freelancer, o seu foco tem que ser programação web. Confere depois esse vídeo que eu estou deixando nos cards, que eu falo bastante a respeito disso. Falando a respeito dos frameworks de Python, você consegue utilizar tanto o Flask quanto também o Django. O Flask é um micro framework, ele é um pouco mais básico, ele é um framework mais simples para você entender, para você começar a implementar, mas só que você consegue fazer muitas coisas com o Flask. A grande característica dele é que ele não fica puxando, importando um monte de bibliotecas para dentro dele, o que torna ele um pouquinho mais leve e muito mais fácil de você trabalhar. Mas é claro, isso vai deixar o Flask um pouco mais limitado também. De contrapartida tem o Django, que é um dos líderes quanto a frameworks para Python. O Django, ele é mais completo, ele é mais pesado, ele é um pouco mais difícil de você entender no começo, mas de contrapartida também te entrega muito mais recursos. E se esse assunto está fazendo sentido para você, não marca bobeira, não dorme na selva. Clica para se inscrever, ativa o sininho das notificações, porque só assim você passa a receber todos os conteúdos quando eu postar vídeos novos aqui no canal. Lembrando que aqui o canal tem três vídeos por semana, contando agora a partir de 2024. Então é conteúdo de monte para você se tornar cada vez mais especialista dentro da programação. Se inscreve aí. E o Python tem uma vantagem muito legal. Ele permite que você utilize basicamente qualquer hospedagem Linux. Linux, diferente de outras linguagens, aqui eu vou citar especificamente o JavaScript, embora eu goste muito do JavaScript, mas se você for trabalhar com o JavaScript utilizando o Node, por exemplo, você vai ter que ter toda uma arquitetura de hospedagem preparada para você, um VPS, que você consiga acesso root para poder instalar algumas dependências, alguns pacotes, enfim, você vai ter algumas dificuldades em trabalhar com algumas linguagens. Já o Python e o PHP, basicamente, todo o servidor que seja Linux, servidor de hospedagem, você consegue fazer o Python rodar lá dentro. Assim como o PHP também. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo a respeito do PHP, deixando o vídeo aqui nos cards e também na descrição. Mas só que o Python especificamente, ele vai rodar em basicamente qualquer servidor Linux. Isso te possibilita ter uma gama de empresas de hospedagem para conseguir colocar o seu projeto sem ter que pagar mais por isso. E na boa, a curva de aprendizado do Python, ela é baixíssima. Qualquer pessoa que pegar Python para aprender depois de ter aprendido lógica de programação, o cara deslancha, porque Python tem uma sintase muito simples, uma sintase muito fácil de entender. Então, assim, a curva de aprendizado, ela é relativamente curta, ela é relativamente baixa. E utilizando o curso que eu recomendei, que o link está aqui na descrição e no comentário fixado, você vai entender ainda muito mais fácil, porque você vai compreender as entranhas do Python. E você, enquanto programador freelancer, tendo essa gama de possibilidades, você vai conseguir desenvolver aplicações muito mais rápido. Observe que eu não falei projetos, né? A gente que trabalha com programação freelancer de perfil empresarial, a gente não foca em projetos, a gente foca em renda recorrente. Tem uma porrada de vídeos aqui no canal onde eu falo a respeito de programação freelancer de perfil empresarial. Tem uma playlist específica aqui. Confere depois essa playlist. Com certeza você vai entender muito mais o funcionamento da nossa forma de pensar enquanto programador freelancer. Tudo isso, além de conseguir escalar os seus sistemas. Afinal de contas, o Python, ele tem lá o pezinho dele na inteligência artificial. Então, se um dia você precisar escalar o seu software, suas aplicações, para alguma parte de inteligência artificial, já está com a cama pronta, a cama forrada, para conseguir fazer isso. A escalabilidade dos seus projetos se torna muito mais fácil. Mas eu estou vendo se chegou até esse ponto do vídeo e ainda não clicou em curtir. Se o vídeo está te ajudando, clica em curtir, não custa nada. Você vai gastar meio segundo. É só clicar no botãozinho de curtir e aí você ajuda muito aqui o canal. E mais uma coisa, embora eu não goste muito de softwares desktop, o Python também tem uma facilidade tremenda em programação desktop. Ele surgiu para o ambiente desktop. Lembre-se que quando ele surgiu, a internet sequer existia no Brasil. Já existia fora do Brasil. Mas só que no Brasil, a internet nem estava por aqui. Então, quando o Python surgiu, ele surgiu para a criação de aplicações desktop. Isso significa que você consegue desenvolver um software para instalar no computador, também um software para instalar em ambiente web, no servidor web, fazer a comunicação entre os dois e isso vai tornar a sua aplicação muito mais parruda, muito mais robusta. Olha só que interessante. Cara, é a comunidade do Python no Brasil. Mano, é gigantesca. Tem uma galera que trabalha com Python, que utiliza Python no dia a dia. E essa galera é extremamente ativa dentro dessas comunidades. Essas comunidades você consegue achar tanto no Stack Overflow, como no GitHub, fóruns na internet. Algumas pessoas ainda usam fóruns específicos. Enfim, grupos, comunidades. Tem uma galera aí que trabalha com Python e essa galera se entrosa demais na hora de troca de informação e experiência. E para você que está começando com Python, nada melhor do que ter essa base, esse apoio para poder te auxiliar quando você tiver alguma dúvida sobre alguma sintase, sobre alguma função, sobre algum comando que você não compreendeu direito ali da linguagem. E agora, para quem ficou até o final, lá vai o bônus. Todo mundo que adquirir o curso de Python através do link que está aqui na descrição e no comentário fixado, vai ter direito ao meu e-book, o Youngling, que é o meu e-book de Python para iniciantes. Totalmente na fachola. O que você vai fazer para conseguir ter acesso a esse e-book? Você vai lá no meu Insta, você vai escrever assim, Python. É só escrever Python. Lembrando, é só para quem adquirir o curso de Python pelo link que está aqui na descrição e no comentário fixado. Vai no meu Insta, escreve lá uma mensagem para mim falando Python, e lá eu te mostro as regras para você conseguir ter acesso a esse e-book na fachola. Como complemento desse assunto, eu deixo esses dois vídeos aqui do lado. Eles vão te ajudar a entender muito mais a respeito da linguagem Python. Ok? Um grande abraço e que a força esteja com você. é o que você vai fazer. E aí Legenda Adriana Zanotto